Boa tarde a todas e a todos para mais uns Diálogos Imediatos Estamos aqui nos nossos quartos Diálogos Imediatos, os últimos desta semana com Vanessa Moreira e Sara Túbio Costa esta tarde apresentando os nossos Diálogos Imediatos e a Razão pela qual estamos aqui O Teatro Estúdio Fonte Nova preparava-se no dia 13 de janeiro para estrear pela segunda vez a Paz Perpétua de Juan Maiorga já que a primeira tentativa o ano passado foi suspensa devido ao contexto do Covid-19 Infelizmente o mesmo aconteceu este ano portanto nós até brincamos que esperemos que a culpa disto tudo que está a acontecer no nosso país seja do Covid ou da Covid, da doença Covid e não da Paz Perpétua Então enquanto a estreia não acontece propusemos e propomos à nossa equipa online a nossa equipa do Teatro Estúdio Fonte Nova que está envolvida na estreia e no espetáculo da Paz Perpétua para estas conversas online e para discutir tópicos relacionados com o texto Cada pessoa da equipa escolheu um tema que a obra aborde convidando assim em cada sessão um especialista para aprofundar o mesmo criando assim também um cruzamento disciplinar Este tema de hoje parece um pouco complexo mas já o vamos descomplexificar foi proposto pela Sara Tubio Costa que é atriz no espetáculo que interpreta o papel de John John e connosco temos a Vanessa Moreira que abordou e aborda ainda um pouco este tema e estes conceitos Vou passar a apresentar e desde já que agradecemos a sua presença por estar aqui connosco hoje e acho que falávamos um pouco antes de iniciar o quão importante também é que certos temas que nós ouvimos falar ou que até brincamos o soft power ficou conhecido por uma, digamos assim uma rábola de um vídeo há uns tempos portanto acho que é interessante que se vamos de onde é que estes temas de onde é que estes conceitos surgem porque é que eles surgem como é que eles são aplicados na nossa sociedade a nível político Então vou passar a apresentar a Vanessa e a Sara e iniciaremos o diálogo logo a seguir Vanessa Moreira é Mestre em Gestão Estratégica de Relações Públicas com a tese Forças Armadas Portuguesas em Missões de Paz, Comunicação e Reconhecimento Relações Públicas e Diplomacia Pública pela Escola Superior de Comunicação Social Instituto Politécnico de Lisboa é doutoranda em Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa com foco na área de Comunicação e Ciência e é neste momento coordenadora de Comunicação no INOV, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Inovação Sara Tubi Costa é ministrada em Teatro o ramo de arte do ator e licenciatura em Teatro ambas pela Universidade de Évora sendo que frequentou o Instituto del Teatro Diputación de Barcelona em 2017 onde trabalhou com nomes como Roberto Romei ou José Sanchi Sinisterra os meus S's integrou o espetáculo As Fúrias ou de como o pai venceu a mãe pela Escola de Mulheres com a encenação de Fernanda Lapa integrou também o espetáculo Quatro Mulheres de Coragem de Rona Munro Bruxa Teatro com a encenação de Figueira Cid e tem interpretado diversos espetáculos o Teatro Estúdio Fonte Nova como é o caso agora com A Paz Perpétua é professora e formadora de teatro desde 2010 e de movimento no âmbito dos cursos profissionais e artes de espetáculo então passo à nossa primeira pergunta geradora que é que conceitos são estes de soft power e art power e como é que eles se relacionam com a paz perpétua passo a palavra à Vanessa muito obrigada mais uma vez Vanessa e depois abrimos o diálogo para perceber um bocadinho como é que ela se relaciona estes conceitos com a nossa paz perpétua Vanessa pedia só que fizesse a mute do microfone está a chamar obrigada obrigada está tudo bem obrigada Patrícia gostaria obrigada Sara também gostaria de agradecer ao Teatro Estúdio Fonte Nova pelo amável convite para participar nestas conversas e felicitar-vos também pela iniciativa neste contexto complicado de promover estas conversas e o cruzamento aqui de áreas diferentes relativamente ao conceito de soft power e este termo que foi popularizado em 1990 pelo politólogo americano Joseph Knight e é um conceito amplamente utilizado na área de política internacional relações internacionais e nomeadamente na atividade de diplomacia no âmbito das disciplinas de ciência política sociologia e filosofia portanto na combinação destas áreas disciplinares de facto o meu trabalho de mestrado foi na área de relações públicas e portanto fazendo a relação entre relações públicas internacionais e diplomacia pública num paralelismo através da comunicação enquanto negociação e de facto as relações estabelecidas quer entre pessoas mas aqui no caso de Estados ou nações não são indiferentes a questões de poder pelas quais se regem e que afeta os resultados obtidos por cada uma das partes envolvidas nesta era de informação o poder e o exercício desse poder adotam novas formas para que se adaptem a novos públicos também e a novas partes interessadas que são cada vez mais informados e que por esse acesso à informação exercem também poder nos governos e sobre os governos e portanto os governos os países adaptam-se a esta nova realidade com vista de forma mais eficaz procurarem obter os objetivos que definem nas suas estratégias de política externa e portanto o soft power aparece aqui em oposição ao poder a que nesta comparação se chama de hard power hard power está relacionado com medidas de coerção nós estamos habituados a relacionar o hard power com a força não é o uso da força perante perante os outros portanto os governos através de medidas de coerção exercem o seu poder portanto força militar força económica do ponto de vista de imposição de sanções ou embargos a produtos de outros países portanto aqui no hard power há sempre uma ideia muito clara de superioridade não é perante o outro a questão do soft power é aquilo a que Joseph Nye se refere como o poder de atração não é em oposição a esta forma de poder coercivo a perspectiva de Joseph Nye com o soft power é esta capacidade de afetar os outros para obter resultados através da atração e não a do pagamento ou da sanção não é considerando então que o poder é esta capacidade de um agente afetar os outros com vista a obter os resultados que desejam no hard power o Joseph Nye refere-se à coerção ou ameaças que ele chama de sticks não é os paus ou através de incentivos ou pagamentos que ele chama de carrots a cenoura portanto o hard power funciona com estas duas esferas não é a violência se assim quisermos os paus o stick ou o pagamento a cenoura que ou a sanção que se dá ou retira não é e portanto para Joseph Nye o soft power é mais do que exercer influência sobre o outro ou do que persuadir ou mais do que persuadir pela argumentação embora passe também por isto a originalidade do soft power é a capacidade de facto de aliciar e atrair o outro portanto soft power é este poder de atração é poder de negociação não é se no hard power nós vemos aqui uma ideia talvez não de destruição mas de anulação do outro ou da capacidade do outro no soft power nós vemos um desejo de reconhecimento do outro portanto é muito mais comunicação muito mais negociação para encontrar pontos comuns e causas comuns e isto é muito mais o que os países hoje em dia fazem nas suas relações ou tentam utilizar muito mais esta capacidade de atração esta capacidade para a colaboração para causas comuns e portanto esta atração exercida pelos países leva a que públicos de outros países órgãos de outros países se identifiquem com a identidade uma identidade nacional de um país portanto autores referem também que a atração do soft power provém não só da sua influência cultural a construção narrativa mas fundamentalmente dos investimentos afetivos nas imagens de identidade que um país produz e o soft power decorre de três recursos fundamentais para a nai a sua cultura portanto a cultura de um país os valores políticos do próprio país e as suas políticas externas políticas externas neste sentido o governo de um país exerce poder de forma eficaz recorrendo a estas dimensões soft quando as suas características culturais têm a capacidade para atrair públicos estrangeiros quando a sua atividade é realizada de acordo com os seus valores políticos e isso é reconhecido externamente e quando é percebido também externamente o país enquanto detentor de legitimidade e autoridade moral para o exercício das suas funções avaliação a avaliação do poder pode ser feita em termos de resultados comportamentais ou de recursos desse mesmo poder no caso do soft power esta diferença é importante para entender a relação nas relações diplomáticas no que diz no que diz respeito a estes recursos de soft power eles são vistos pelos países como ativos capazes de produzir a atração que define o próprio país e o poder que tem portanto no âmbito da diplomacia esta questão do soft power é um instrumento que os governos utilizam para mobilizar os seus recursos e atrair públicos de outros países não só ou para além dos governos eu aqui no meu trabalho abordei a questão da diplomacia pública que é diferente da diplomacia tradicional portanto por englobar um número mais diversificado de grupos e portanto realmente a diferença é esta de que cada vez mais os países tentam e com organizações como a União Europeia ou como as Nações Unidas portanto o poder é muito mais soft ou o exercício do poder é muito mais soft neste sentido de que já acrescenta a não violência não é as decisões não unilaterais e muito mais a colaboração o que é interessante aqui ver na relação com a paz perpétua e que eu estudei também no meu trabalho é esta dicotomia hard soft num instrumento se assim quisermos chamar que tradicionalmente é hard as políticas as forças de autoridade as forças militares é interessante ver que estes instrumentos que são tradicionalmente ou estes atores se dá melhor que são tradicionalmente vistos como hard power não é porque as forças armadas as forças de autoridade têm esse poder de facto a que nós assumimos mais não esticos no sentido da violência mas que têm realmente um poder mais tradicional e que vemos que até a estas forças é cada vez mais pedido a dimensão soft de colaboração de negociação no caso no caso da paz perpétua de maior carga vemos isso nas personagens não é quando nos seus exercícios e nas várias provas que têm que passar vemos que muitas dessas provas puxam muito mais pelas características soft não é quando quando vemos que a personagem de portanto na prova final em que têm que decidir o que fazer a um suspeito ou um alegado criminoso não é vemos ali um desafio muito grande posto às três personagens de ir para além do hard power de considerar o outro portanto não é como está a dizer não é a destruição do outro não é a anulação do outro mas é o reconhecimento do outro e da sua condição ser humano também não é na tomada de decisão de como tratar aquele alegado criminoso não é portanto essa essa questão é que eu fazendo o paralelismo com o trabalho que eu fiz também não é é realmente no âmbito desta do que pedimos às forças da autoridade do que pedimos às forças militares hard power no sentido estrito não é e que vimos isso numa área que eu abordei numa trabalho que é diplomacia pública militar não é que para além da força ou da utilização da força é pedido que se identifique com objetivos estratégicos portanto na atuação portanto que a atuação não seja descontextualizada que se procure identificar e entender o outro que se procure desenvolver uma mensagem apropriada para o outro e aos objetivos políticos também neste caso e portanto ser verdadeiro adaptar os recursos portanto considerar esta diplomacia como uma responsabilidade de todos e uma força de autoridade uma força militar está em representação também de um país portanto na relação a essa representatividade portanto medir a eficácia das suas ações e não apenas os resultados e portanto construir e manter as relações e exercer o poder físico com cautela portanto é isto cada vez que se pede e no âmbito das forças armadas em missões de paz que foi o objeto do meu trabalho há realmente esta passagem muito mais do hard power para o soft power portanto em missões de paz que relacionam muito mais com questões de direitos humanos de portanto de atividades de eleições portanto apoio a refugiados monitorização de fronteiras portanto e que em ambientes frágeis não é que estão em reconstrução muitas vezes é muito mais esta construção de relações que se pede do que propriamente a utilização da força e o que me parece ao ler a paz perpétua de Maiorga é exatamente que estes desafios são apresentados às três personagens Odin, John, John e Emanuel como aplicar como ir para além do hard power e introduzir estas questões do soft power Obrigada Vanessa ia passar agora a palavra então à Sara para que também fizesse um pouco a ligação com a nossa paz perpétua e sendo que ela propôs o tema como é que ela vê neste contexto maior Então primeiro que tudo boa tarde Patrícia Vanessa e todos os que nos estão a ouvir também agradecer muito embora faça parte da companhia e deste projeto que amo de coração quero realçar que é um prazer muito grande estar aqui e contextualizar se calhar um bocadinho o porquê deste tema onde surgiu numa primeira fase eu pensei na violência mas no sentido mais abrangente ou seja não só a violência física mas também a psicológica mas depois por outro lado o nosso espetáculo também faz-me pensar na questão do poder e da sua subversão ou a ideia de poder ou o poder como ideia de potência subversiva e nesse sentido achei que fazia mais sentido o tema soft power e hard power talvez porque eu creio que é o que toca mais a personagem do John John que eu interpreto que anda aqui muito neste limbo da subversão do poder e de como é que ele pode ou não ser cativado talvez dando um bocadinho continuidade à linha de pensamento da da Vanessa e da pergunta que foi lançada sobre que conceitos são estes de soft power e hard power como se relacionam com a com a paz perpétua eu creio que exatamente através da da diplomacia vou chamar-lhe diplomacia da palavra e da sua capacidade para resolver um conflito ou se quisermos da guerra de palavras numa perspectiva corrosiva do discurso a personagem do John John começa o espetáculo cheio de força interior e muito certo das suas convicções uma das uma das falas primeiras a dada altura diz vocês ouviram só a uma coleira eu fui destinada a essa coleira antes de nascer já os meus pais faziam este trabalho e os pais dos meus pais não desperdício o vosso tempo no entanto todas estas convicções são rapidamente abaladas no desenvolvimento da peça porque a personagem do John John só tem a teoria dentro de si acaba de sair da academia onde teve o seu treino académico e militar mas falta-lhe o principal que é que é estar no terreno que é pôr em prática os domínios e saberes adquiridos e a teoria não traz a imprevisibilidade das circunstâncias e dos acontecimentos da vida o chamado pôr à prova e as personagens de Odin e Emmanuel aproveitam-se diria eu aproveitam-se desse fator para o contaminarem cada um com o melhor de si e com as características intrínsecas não só às suas personalidades mas sobretudo à escola da vida ou seja das vivências que os fortaleceram e os tornaram os seres que aqui são representados na peça e de facto esta peça como dizia falava a Vanessa é muito sobre o aliciar e o atrair o outro eu acho que nós aqui estamos sempre a pisar o território do soft power muito embora haja abordagem da violência sim é verdade mas eu creio que o soft power é de facto aqui um argumento forte e não sei se me é permitido Patrícia aqui avançar para uma outra questão que seria a cultura e o teatro são soft power não sei se posso avançar com esta questão o que é que eu gostava de dizer sobre isto este texto é em primeira instância um texto que me provoca enquanto atriz que me provoca inquietações e nesse sentido a subversão do poder ou a sua capacidade de concretizar-se com uma potência subversiva no comportamento humano interessou-me muito e este texto é exemplo disso e por sua vez que desafios é que me trouxe como atriz coloco também esta questão o da comunicação não só entre atores mas também com o público que é um desafio que ainda está por vir porque ainda não estreámos mas é exatamente o da comunicação não só entre atores mas também com o público o que me remeteu também para este universo do soft power isto considerando a comunicação como uma negociação que tanto pode levar para o bem como para o mal e eu penso que passa igualmente para o público não só pelo texto que traz esta carga inerente mas sobretudo pela abordagem cénica do encenador José Maria Dias ou seja pela proposta de encenação onde é dada a proximidade onde é dada a proximidade com o público eu creio que é possível sentir as pulsações do texto numa perspectiva mais sensitiva quase que é possível cheirar os atores e nesse sentido transpiramos o texto em conjunto com todas as suas camadas e temáticas o que é que eu quero dizer com isto acho que é dada a oportunidade ao espectador de se sentir enjaulado nesta questão do poder e de se questionar sobre o seu e o nosso posicionamento face ao poder como nos relacionamos com ele e como o deixamos influenciar a nossa conduta pessoal e profissional eu creio que a encenação também nos posiciona a nós enquanto atores e a mim enquanto atriz em lugares diferentes o facto de termos uma jaula como proposta cenográfica tem-me feito pensar também no confinamento e nas restrições todas que estamos a viver na atualidade e de como por vezes queremos transgredi-las e a transgressão também é uma forma de poder porque decidir é poder e quem tem poder pode decidir e manipular a palavra e por sua vez as pessoas e a manipulação da palavra é efetivamente uma grande forma de poder a linguagem é de facto um poder extraordinário porque a manipulação leva-nos a caracterizar o outro para o bem e para o mal e a poder julgar conquistando a razão ou a possibilidade de um lado prevalecer face ao outro pelo simples poder da palavra e o John John o personagem do John John eu creio que é aqui um bocadinho uma vítima do poder porque está constantemente a ser posto à prova com os discursos cativantes digamos assim quer do Emmanuel talvez numa perspetiva mais soft mais de atração quer do Odin numa perspetiva mais hard diria eu e mais assumidamente frosh e o John John é um alvo mais fácil de manubrar ou de cativar por ser o mais novo e por ter ainda pouca experiência da vida e poucas experiências que o permitam contra-argumentar com a mesma convicção eu diria que é a personagem mais mais ingênua ou mais pura ou com menos defesas para lidar com todos os soft e hard powers que o possam confrontar e queria também partilhar convosco que a dada altura dei comigo a pensar que se houvesse um julgamento durante o espetáculo onde o público fosse convidado a votar e a tomar partido de uma das partes eu creio que ficaríamos surpreendidos com o resultado das votações e com as posições que tomariam não só pela capacidade da licente da palavra mas também porque se nos levarem a uma situação extrema cuja decisão final pode ser continuarmos a viver ou morrermos eu creio que isto pode mudar radicalmente a nossa posição face a uma decisão final que pode ir contra os nossos princípios ou aquilo em que verdadeiramente acreditamos estar certo e é aqui que pode haver um conflito entre discernir o que é o bem e o que é o mal quero atingir o bem mas para o alcançar tenho de fazer um caminho por lugares sombrios e com ações perigosas o que é que prevalece o que é que o que é que é mais importante atingir o bem no matter what ou ficarmos pelo caminho porque não conseguimos passar por determinado não conseguimos passar por cima de determinado tipo de valores são questões que eu tenho e para os quais não tenho resposta são questões que partilho convosco com todos e acrescentar que eu acho que este texto também é maravilhoso porque tira de certa forma as máscaras sociais das personagens eu considero que béspias e conseguimos encontrar o verdadeiro eu digamos assim de cada uma delas ao expor tão claramente como o comportamento pode ser afetado pelo poder do discurso e da comunicação era isto que eu queria dizer Obrigada Sara e obrigada Vanessa há aqui várias ideias e só Sara para fazeres mute ao microfone se acha obrigada acho que há aqui várias ideias que surgiram e que podemos acrescentar e seguramente podemos continuar em diálogo tanto com a Vanessa a responder e há aqui várias questões que me surgem que é relacionadas relacionadas com esta questão e também quer ver um pouco e acho que podemos falar aqui se o soft power não consegue ser mais perverso que o hard power por vezes e não consegue há uma palavra aqui que a Sara também utilizou que é a questão da manipulação não é? porque acaba por muitas das vezes não ser transparente o soft power acaba por ser muito mais encoberto e é muito interessante pronto quem cunhou este termo de soft power como muito bem a Vanessa disse foi Joseph Nye e Joseph Nye também pronto estudou e é um dos precursores do neoliberalismo e como é que o soft power interessa também perceber e eu acho que a paz perpétua também é um espelho do nosso sistema não é? é um sistema muito pouco às vezes claro e pernicioso relativamente às pessoas e é verdade que as questões de poder e de relações de poder são muito presentes na nossa sociedade quem é que pode falar quem é que tem a fala e surgiram também muito nesta paz perpétua a segunda conversa que tivemos com o ensinador José Maria Dias foi mesmo a prepotência de poder e é muito engraçado além da questão do soft power ligado aqui à cultura e para grandes estruturas por exemplo como Hollywood que acabam por ser uma forma de soft power e passar as suas mensagens para todo o mundo entre outras não é? e eu ao pensar neste tema pensava em questões como os TikToks e o Instagram e os influencers que temos hoje em dia que também são uma forma de soft power mas penso como é que isto se relaciona com as questões de neoliberalismo e com o mercado neoliberal que temos hoje em dia e na verdade gostaria de só nesta questão do neoliberalismo de ligar aqui talvez a um texto e depois passo de novo a palavra obviamente à Vanessa e à Sara para continuarmos mas com esta perda pronto estava-me aqui a lembrar de um texto do Pedro Bibis que escreveu relativamente ao nosso contexto político e a questão das últimas eleições e da subida do Chega a nível de votos em que ele diz qualquer coisa como se o neoliberalismo implicou desde os anos 80 a erosão do espaço político e institucional da social-democracia com a privatização do Estado Social e dos seus serviços públicos e dos direitos constitucionais ele também tornou obsoleto todo um modo de conceber as formas de resistência da ação e de crítica política a partir da esquerda fortemente ancoradas num regime produtivo de massas e numa política altamente coletiva em torno das instituições do Estado Social o neoliberalismo apenas não afirma apenas o individualismo na lógica económica da desigualdade mas faz dele um princípio político absoluto portanto para mim a minha questão aqui também para pormos em cima da mesa é de que forma é que este soft power ajuda a acentuar esta questão também de um neoliberalismo na nossa sociedade e que nos ajuda a adormecer mais do que propriamente a criticar vou passar então a palavra obrigada eu posso aqui pegando também na questão que a senhora colocou claramente cultura é um instrumento de soft power nos países na afirmação da sua identidade e como a Patrícia dizia Hollywood é a maior máquina de soft power ao serviço dos Estados Unidos não é? porque como eu costumo dizer quando fui a Nova Iorque para mim eu já conhecia Nova Iorque quando lá estive não é? porque já era tudo igual aos filmes portanto é um grande instrumento de software portanto a cultura sim o intercâmbio cultural entre países é claramente um instrumento portanto todos os instrumentos que nós vemos de colaboração de intercâmbio entre países portanto festivais internacionais de teatro em que várias companhias vão apresentar as suas peças portanto e que levam consigo o país de origem não é? nós também até o simples facto de nós em turismo estarmos num outro país nós levamos connosco Portugal não é? nós dizemos em Espanha dizemos eu sou português portanto vamos para qualquer sítio e apresentamos-nos como portugueses portanto criamos levamos essa identidade connosco e portanto somos sempre de certa forma embaixadores do nosso país e deixamos em alguém uma imagem do que é ser português pode não ser não é? mas portanto deixamos sempre essa essa imagem temos vários programas de soft power o programa de intercâmbio Erasmus é claramente um instrumento de soft power portanto intercâmbio entre pessoas de países diferentes para um processo de aculturação de estar uma temporada num país e absorver também a identidade relativamente às questões da manipulação do soft power poder ser aqui um bocadinho mais escuro é algo que para a área de comunicação são são sempre um bocadinho acusados disso porque a comunicação é sempre acusada de alguma manipulação de estar a esconder eu acho que tem mais a ver com o processo de negociação e portanto é claro que num processo de negociação por norma as cartas não se põem todas na mesa portanto é questão de realmente em comparação com o hard power parece um bocadinho menos claro porque os processos de negociação são assim mesmo claro que há sempre aqui esta ideia de entrar em relações de colaboração e portanto quando se quer colaborar apesar de ser praticamente impossível portanto são partes diferentes envolvidas num processo de negociação portanto é impossível terem exatamente os mesmos interesses exatamente a mesma forma de chegar aos objetivos portanto é aqui que entra a questão da negociação não sei se é manipulação eu não gosto de pessoalmente de associar com a manipulação mas é algo que porque vejo como natural portanto vejo como natural que neste processo de negociação há alturas em que uma parte fica mais satisfeita do que outra mas nesta questão também das negociações e das relações deve ser visto sempre a longo prazo portanto e o objetivo sendo de longo prazo é natural que no caminho para lá chegar umas vezes uns fiquem mais contentes e outros fiquem menos mas é isso que se quer no processo de negociação o que é interessante aqui que pegando na personagem do John John e que eu percebi agora ainda melhor com a explicação da Sara sobre a personagem o John John será um será um a personagem perfeita para aquilo que como se combina agora se define agora como o smart power que é de facto a combinação de hard power e de soft power e eu trago para aqui isto porque Kant na sua obra na paz perpétua um dos princípios é que os exércitos deveriam deixar eventualmente deixariam de existir nesta paz perpétua que não é uma trégua porque a trégua supõe que a paz irá terminar portanto nesta paz perpétua os exércitos deixariam de ser necessários de facto vemos que haverá sempre necessidades de defesa e de segurança mas o que vemos é que de facto mesmo a estas forças de defesa e de segurança é muito mais exigido tanto este soft power e foi em 2011 que Hillary Clinton este termo smart power que foi muito bem recebido na altura por Joseph Knight porque foi em 2011 portanto os Estados Unidos vinham já tinha começado a administração Obama que fez muito uso do soft power mas vinham de uma administração de George W. Bush que deixou um bocadinho o soft power de lado e avançando uns anos estamos exatamente na mesma situação nos Estados Unidos que com a administração de Trump o soft power foi novamente relegado e portanto agora a nova administração irá puxar novamente pelo soft power e portanto na altura em 2009 Hillary Clinton dizia que realmente o que iriam fazer era aplicar todas as ferramentas disponíveis no cinto de ferramentas da diplomacia e portanto se chamou-lhe smart power portanto esta combinação de poderes de forma estratégica de forma articulada eu acho que o John John seria a personagem portanto no meio ali no conflito entre Odine e Manuel um mais hard e outro mais soft seria a personagem perfeita para combinar estes dois tipos de poder no smart power Sara não sei se queres acrescentar algo entretanto Sim creio que ainda sobre esta questão da manipulação e sobre a informação e como ela nos chega e como circula eu acho também não podemos descurar hoje em dia as redes sociais e toda a tecnologia que nos rodeia e entra pelos olhos e pelos poros e todos os dias e o que é que nós fazemos com a informação o que é que se vamos se vamos perceber que tipos de pontos são mais dignas ou menos ou se partilhamos informação que vemos como certa e depois vamos a saber que afinal é falsa portanto eu acho que isto também acaba por ser uma forma de não sei se de soft power se de hard power depende depois das consequências que essa informação possa ter e onde vai chegar mas creio que que hoje em dia de facto o que fazemos com a informação como ela nos chega que pode assumir outras proporções ainda há pouco tempo circulava um documento que previa o plano de documento que depois rapidamente se devemos perceber que era falso mas entretanto houve imensas partilhas houve reações e podemos questionar se foi um documento que circulou com o intuito de provocar reações ou não ou circulou porque simplesmente houve uma fuga de informação e aqui faz-me outra vez pensar sobre se isto é uma hipótese de soft power ou hard power não sei tenho também questionado um pouco sobre esta relação da informação e como ela nos chega e o que é que nós fazemos que triagem fazemos com ela se é que nos é possível fazer uma triagem genuína e pura ou já imensamente filtrada e manipulada volto termino com a palavra que comecei manipulação obrigada obrigada Sara eu convidava a quem nos esteja a ver para fazer questões e comentários dúvidas o que quer que seja temos dois comentários barra perguntas entretanto eu gostaria só de comentar aqui uma questão porque a Vanessa frisou a questão da negociação a importância de no soft power haver negociação entre partes e a minha questão aqui é que o soft power e por isso é que eu trouxe a questão do neoliberalismo em cima da mesa porque o neoliberalismo é pronto é um sistema digamos assim que incita à desigualdade para mim a meu ver não é e se pode haver negociação quando as relações não são iguais se temos e a Vanessa tendo estudado a questão das missões de paz se temos alguém que vem de um país ocidental para um país oriental e cuja posição já é de um poder aparentemente superior se a relação de negociação pode ser igual se não existe já aqui uma visão superior e inferior nós na paz perpétua temos obviamente uma visão e trata-se sempre de relações de poder e jogos de poder mas nós vemos que o Cassius ou o humano neste caso uma humana que não é paz perpétua estão numa posição de poder superior e se pode haver negociação mesmo o próprio soft power não deixa de ser aqui uma questão às vezes parece para encobrir uma forma de 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 mas um poder não deixa de ser desigual nesse sentido eu já vou passar a palavra nesse sentido temos aqui só duas intervenções uma não será o soft power apenas uma forma dissuasora chamada de diplomacia ou negociação usando como ferramenta de uma lesão democrática que o poder abandona quando quer criar exemplos ou castigar agentes que questionam usando aí o seu hard power por exemplo as intervenções policiais violentas em greves e manifestações sem que exista alguma razão para tal esta é a primeira questão do Linar da segunda da Luísa que leituras se pode fazer Luísa Monter que leituras se pode fazer a situações como a de Niamar onde a própria polícia se vê obrigada a fugir do país porque se recusa a cumprir ordens dos militares de atirar contra manifestantes que palavra numa situação em que os militares se sobrepõem ao Estado de modo autista neste teatro de guerra onde os treinados para a ordem são ultrapassados por outros treinados pela ordem consegue-se ver a metáfora de cão contra cão com o devido respeito à espécie tal como temos na paz perpétua passo agora a palavra às duas a quem quiser obrigada Eu posso responder a primeira questão que de facto as relações de poder são sempre desiguais portanto em duas partes nenhuma está em duas partes em negociação será muito raro as duas estarem exatamente no mesmo nível de poder o que o soft power faz é reconhecer o outro portanto reconhecer o outro se eu sou a parte aparentemente com mais poder eu reconhecer no outro esse menor poder e portanto trazer isso para a negociação o hard power não faz isso na minha visão o hard power é de facto a anulação do outro portanto eu sou o mais poderoso e portanto eu vou ganhar eu vou anular o outro o soft power não faz isso porque traz a abordagem do soft power reconhece o outro e reconhecendo o outro pode ter de reconhecer que o outro está numa posição de menos poder e portanto isso tem de ser considerado na negociação de um ponto de vista positivo e não de aproveitamento e não de é menos poderoso portanto eu vou anular eu reconheço que tem menos poder e vou dar voz para que na relação na negociação haja uma situação aquilo que chamamos de win-win eventualmente no prazo pode não ser num momento imediato mas que a longo prazo todas as partes envolvidas tenham algo a ganhar com uma colaboração com uma aliança não é? como Kant referia nos poderes não é? poder militar de aliança e de dinheiro portanto a questão do soft power é muito de aliança de colaboração e não há colaboração sem reconhecimento do outro seja nas suas vantagens como nas suas desvantagens para a relação e eu acho que é aqui que não vejo o soft power como subversivo ou como manipulação neste sentido porque é muito de reconhecimento do outro é de querer realmente saber quem é o outro e trabalhar com o outro como ele é e beneficiando todas as partes envolvidas na negociação não sei se para a Sara talvez a questão mais focada nas personagens sim isto também me está a remeter para a questão da violência e da violência física também pegando aqui um bocadinho nas perguntas que surgiram à volta das manifestações eu acho que temos que continuar a privilegiar o caminho do diálogo e do reconhecimento do outro não é e da anulação do outro portanto em detrimento do hard power porque de facto se e isso pressupõe termos liberdade de expressão não é e podermos ter uma voz ativa porque se a violência prevalecer como castigo como vai-vos acontecer isto se não cumprirem determinada regra ou ordem acho que é um caminho muito perigoso eu acho que se nós que temos estado a ver muito e cada vez mais acho que é um caminho muito perigoso o da anulação do outro o da anulação do discurso o da anulação da voz ativa o do estou abordados por estas perguntas e agora o um bocadinho que a Vanessa disse remeteu-me para este para este universo da violência e da não capacidade de de diálogo eu gostaria de fazer também uma pergunta à Vanessa uma pergunta à Vanessa nesse sentido nesta questão do reconhecimento e da não anulação do outro tendo em conta pronto que a tese da Vanessa esteve muito relacionada com a questão das missões de paz de que forma é que este reconhecimento e valorização do outro existe aí porque quando falamos do outro falamos de um outro que muitas das vezes é de uma cultura diferente da nossa de uma e a questão a cultura inclui em si língua inclui em si valores crenças como colocá-las num plano de igualdade se isto é efetivamente possível e como é que é feito ou como é que é desenvolvido de que forma é que é manifestado se a Vanessa nos pode dar alguns exemplos porque efetivamente a paz perpétua também fala disso de uma posição de uns outros os outros quer sejam os terroristas quer sejam os humanos quer sejam os cães O meu trabalho da tese estava relacionado com a questão de perceber-se realmente se as forças armadas portuguesas eram vistas como instrumentos de diplomacia pública como agentes de diplomacia pública e de facto cheguei à conclusão que chegamos no trabalho de que sim que portanto no Conselho Estratégico de Defesa Nacional são realmente assumidas como um agente que representa Portugal lá fora portanto leva a identidade do país leva consigo o país nas missões em que está o que tentávamos ver no trabalho era se na área de portanto a tese na área de relações públicas e portanto era tentarmos ver numa análise de imprensa o que é que saía sobre as forças armadas portuguesas em missões de paz e se de facto se nesta dicotomia hard power soft power que prevalência é que era dada nas notícias que saíam a conclusão é que chegámos e foi uma análise curta portanto era uma tese de mestrado foi uma análise de seis meses de imprensa é que de facto as notícias eram muito focadas no hard power não é enviámos não sei x pessoas estão aplicados os recursos y e z portanto era muito hard power nestes seis meses encontramos uma notícia de uma iniciativa que era mais soft power que foi uma iniciativa de um destacamento que visitou um orfanato e foi na altura de Natal portanto distribuíram prendas às crianças no orfanato no país em que estavam destacados se a questão é se é possível trazer para o mesmo nível portanto de igualdade eu não sei se há quer dizer a paz perpétua é uma ideia interessante não é mas não sei se é execuível a paz perpétua não é porque não sei se alguma vez é possível realmente estarmos todos no mesmo nível de poder acho que é uma utopia não é nós não estaremos sempre mas é possível elevar isso eu acredito que sim que é sempre possível elevar quem está em situações mais fragilizadas é possível trazer para um nível de mais poder dando voz realmente e no que a Sara dizia de facto as redes sociais para o bem ou para o mal não é porque todos os dias são desbombardeados com muita informação informação é poder mas desinformação também percebemos que é poder não é portanto mas acho que é sempre possível e aceitando que uma paz perpétua pode não ser possível acho que é bom pelo menos acreditarmos que será sempre possível elevar o plano elevar o plano de poderes e tentar realmente que não haja grandes disparidades de poder portanto tentar aproximar os poderes se eles alguma vez serão iguais tenho dúvidas é uma ideia bonita e eu gostaria de acreditar que sim mas acho que pelo menos tentar que as disparidades sejam menores acho que já é um bom objetivo e lutar por isso acho que já é um bom caminho ah fui eu agora fui eu agora já está temos aqui uma questão muito específica não sei se alguma de nós conseguirá responder mas lançou para a mesa talvez a Vanessa tenha alguma ideia e de qualquer das formas até me questiono seria interessante perceber que países é que foram analisados também na sua tese e nesta questão das missões de paz porque também é outro tema muito profundo que não temos aqui tempo para analisar porque é que surgem as missões de paz não é? porque as missões de paz surgem logo à partida de sistemas desiguais e que questões às vezes antigas muito antigas de países e de lutas de países e de lutas desiguais até entre relações de poder muitas das vezes relações coloniais relações que criaram muita desigualdade em países mas há aqui uma questão que diz a questão kantiana em relação aos estados patriários exemplo a Guiné e a Líbia podem integrar a paz universal que os estados almeijam pronto isto é fazer aqui um bocadinho talvez não sei se futurologia porque são contextos muito específicos mas acho que é a última questão e comentário que temos aqui connosco antes de possivelmente nos despedirmos ou até já portanto últimas contribuições e comentários que queiram que queiram dar agradeço é só se se eu não estou já em erro e a memória eu creio que a ação que nós identificamos foi no pós-ovo eu tenho a ideia que foi no pós-ovo foi uma notícia muito pequenina foi na altura de Natal e em seis meses foi a única notícia que encontramos para além de hard power que tinha realmente esta esta abordagem e uma iniciativa de aproximação à comunidade e portanto de relação não é não tanto negociação mas de relação com a comunidade era esta depois a última questão não percebi bem Patrícia vou reler então a questão kantiana é em relação aos Estados páreas por exemplo a Guiné e a Líbia podem integrar a paz universal que os Estados almeijam acho que é uma boa questão acho que é um bocadinho no seguimento do que estava a dizer relativamente aos poderes acho que é algo que é sempre bom lutarmos por isso mas sem isso esquecer que há pequenas vitórias que se conseguem antes de chegar à paz perpétua à paz universal há pequenas vitórias que se vão conseguindo e que nos podem pôr nesse caminho eu gostaria de deixar aqui para o fim uma por acaso é interessante ninguém ter sugerido o tema da paz e da há um tema que nos surgiu que é a geografia da paz sim e é interessante esta questão da paz e da guerra será que é possível será que esta questão pronto e voltamos aqui a utopias e distopias mas será que é possível e na verdade será que é desejável porque a verdade é que os conflitos e até a violência como discutimos na última conversa também são intrínsecos também são coisas naturais se houver cooperação se vivermos numa sociedade em que seja a base seja a cooperação e não a competitividade provavelmente a questão dos conflitos e da própria violência inerente são geríveis não se deixam não aniquilamos relações não oprimimos pessoas mas simplesmente gerimos questões de violência ou questões de conflito mas Sara gostava de dar a última palavra assim como a Vanessa para alguns final comentários finais fiquem a pensar aqui na questão da utopia na eu acho que temos que continuar a privilegiar a palavra e as possibilidades que ela nos traz de relações e de expressão e de não restrição do nosso diálogo e do que e do que daí a vir a utopia ou não acho que tem que continuar a ser esse o caminho do diálogo na verdade a Patrícia dizia agora e bem as violências estão inerentes também à capacidade de dialogar e uma série de conflitos que têm surgido ao longo da história e que vão continuar a surgir mas creio que sim e voltando aqui à base do soft power não é? as relações as relações que se constroem que se que se fazem às vezes através da da atração do aliciar mas às vezes o aliciar e o atrair não tem que ser necessariamente uma coisa má pode ser uma contaminação boa em prol de um valor maior que queremos partilhar espalhar deixar e acho que é acho que é muito importante que deve prevalecer a palavra Vanessa quero comentar algumas últimas palavras antes de nos despedirmos acho que estamos de acordo nesta questão não é? de que como temos visto realmente esta necessidade do diálogo esta necessidade e eu gostei quando a Sara falou na diplomacia da palavra de facto vou anotar darei os devidos direitos da autora mas gostei gostei do termo da diplomacia da palavra porque porque de facto é o que temos será a melhor ferramenta que temos atualmente para muitos desafios que temos e que continuaremos a ter esta diplomacia leva mais algum tempo e portanto é por isso que às vezes é um bocadinho descurada porque o hard power é muito mais rápido aparentemente depois causa muito mais estragos nesta questão de que corta relações destrói destrói relações mas acho que é importante continuar a lutar por este diálogo por ele se manter é necessário termos em atenção que enquanto que demorando mais tempo sendo um processo mais lento está mais sujeito a outras influências que têm que ser também combatidas pelo diálogo e de facto no que falávamos na informação e na desinformação portanto há aqui também estes dois fenómenos a acontecer e que têm que ser geridos mas acho que é realmente a ideia que fica é realmente isto que o diálogo é o caminho para seja utopia ou não para a paz perpétua ou a paz universal acho que é a ideia que fica Obrigada Vanessa mais uma vez por ter aceito o nosso convite este desafio de uma área tão dispara do teatro não é e das artes e obrigada Sara também por ter estado aqui connosco e esperemos que os governos e que os estados à volta do mundo que usam hard powers estejam a ouvir esta conversa e que passem a utilizar mais a diplomacia da palavra em toda e qualquer relação com outros países e com outros povos no sentido de cooperarmos cada vez mais esta semana já não teremos mais nenhuma conversa terminamos as conversas desta semana para a próxima semana conversaremos sobre conflito interno e externo com Rui Aragão Oliveira e com Carlos Pereira Rui Aragão Oliveira é psicoterapeuta psicólogo e professor e na quinta-feira será das quatro às cinco como sempre e na quinta-feira discutiremos ou dialogaremos sobre ética e estética com Nuno Nabais filósofo e professor e com Fábio Nóbrega Vaz ator também na nossa Paz Perpétua muito gratos por quem esteve a ver hoje os nossos diálogos e esperemos queria fazer aqui um anúncio também que é nós vamos lançar o nosso livro o livro da Paz Perpétua de Juan Maiorga em português portanto quem tiver interesse em adquirir pode já fazer a sua compra antecipada para que depois na estreia quando pudermos estrear penso que haverá hoje um plano de desconfinamento portanto talvez tenhamos algumas novidades sobre isso possamos também fazer o lançamento do livro mas fica já aqui o anúncio feito que iremos lançar o livro da Paz Perpétua de Juan Maiorga em português muito obrigada ficamos com o teaser da Paz Perpétua e um até já até para a semana Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri